Oi, a paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala é o Paulo Bernardo, estou aqui para participar do segundo concurso do Mito Pentecostal, quero dizer que é uma honra poder estar participando desse concurso e que Deus venha nos acompanhar e nos levar a cada fase desse concurso, que ele venha nos dar a vitória. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Bernardo, tenho 21 anos, sou da Assembleia de Deus de Pontes e Lacerda, Mato Grosso, né, congrego aqui na Assembleia de Deus e a música entrou na minha vida de uma forma muito natural, desde sempre eu frequentava a igreja, então eu comecei ali a cantar no coral, nas crianças, nos adolescentes e assim foi indo a música na minha vida, né, e hoje eu estou aqui para participar desse concurso e vamos lá. Amém. 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 Pois eu sei que santo és Deus, Deus Derrama a tua glória até que eu Eu não quero os aplausos Eu nem mereço isso Eu não quero ser o alvo Pois o meu alvo é Cristo Eu não quero ser o foco Eu quero desaparecer Pois só existe um aqui que brilha E minha vida é Deus Derrama a tua glória até que eu Não consiga mais ficar de pé Pois eu sei que santo és Eu não quero ser o alvo é Cristo Eu não quero ser o alvo é Cristo Eu não quero ser o alvo é Cristo